Já estamos de volta e a gente volta com Dica de Pintura, um cachorrinho muito fofo, passo a passo da Gislaine. Tudo bem, Gislaine? Seja muito bem-vinda. Prazer em recebê-la mais uma vez. Fez boa viagem? Fiz ótima viagem. Então tá bom. A Gislaine hoje traz uma dica muito legal, é esse cachorrinho aqui do pano de prato do centro. Inclusive essa peça prontinha, nós vamos sortear. Você que tá participando por e-mail, lembra que no comecinho da tarde eu falei que ia ter aí um kit com os brindes dos nossos convidados? Tem a caixa do Carlos Saad, que daqui a pouquinho também participa conosco ao vivo no Cantinho de Arte do Mulher.com. E tem aí a peça pronta, presente da Gislaine Mara. Então você tem até as 4 horas da tarde pra mandar o seu endereço pro nosso e-mail. Agora, dicas de pintura. Gislaine, é com você. Tá ok. Primeira coisa na pintura, gente, eu vou mostrar um pouquinho como se faz o fundo da pintura aqui. Eu pego o clareador. Um pouquinho de azul bebê. Clareador. Aperto o pincel e venho fazendo movimentos circulares. Toda a volta do risco. Pra não ficar marcado, Tati, eu vou mostrar um pedacinho de cada coisa pra dar tempo, né? Certo. Pra não ficar marcado, eu volto com o clareador somente aqui, ó. Enquanto a tinta está úmida, eu venho novamente... Eu vou usar azul hortência. Vem espalhando a tinta assim, ó, pra fazer... Pra deixar um nuance mais... Pra deixar dois tons, né? Primeiro, então, foi o clareador em color com o azul bebê. Isso. Movimentos circulares. Isso. Agora você vem um pouquinho com o azul hortência. Isso, um pouquinho assim, até mais ou menos a metade da sombra anterior. Tá. Pra finalizar, eu uso um pouquinho de azul marinho. E depois de seco, eu volto com o azul marinho. Aqui no chapéu, Tati, eu usei vermelho e tomate. Tá. E vou sombrear com o vinho. Eu preenchi toda a parte de vermelho e tomate. Aí, quando está seco, eu volto com o vinho. Eu venho com o vinho fazendo o sombreado. Eu pego o vinho. E marco aonde vai ser minha sombra com o vinho. Esfumaçando bem. Pra não ficar marcado. Aqui em volta do chapéu, da pelúcia, é importante que fique bem marcadinho. Que é pra aparecer o detalhe depois. O detalhe da pelúcia, que é branquinho, né? É pra dar um contraste. Depois de seco, eu venho com o branco. Pra dar a luz. E vou mostrar rapidinho, né? Não dá tempo de esperar secar. A gente vai... Pincel pituar. Tinha um pouquinho o excesso da tinta no paninho. Aí você vem... Em casa, o pessoal só vai fazer isso depois que a tinta estiver bem seca, né? Tanto o vermelho quanto o vinho. Eu gosto de retocar também. Aí depois que tá sequinho, aí você volta de novo com as cores, vinho, pra dar um pouquinho mais de, né? Profundidade, né? Isso. Com o branco, você volta também um pouquinho? Volto. Tá. Agora aqui na pelúcia, a dica que eu tenho é o clareador com o cinza lunar. O clareador de cinza lunar. Pro fundo. Mais um fundo. Principalmente é onde vai ficar... Onde tá a sombra, a parte da sombra aqui, ó. No caso, o chapéuzinho tá... É aleatório, assim. Não precisa ser totalmente preenchidinho. Aqui em volta das frutinhas também. Aqui em volta das frutinhas também. É legal que aqui dá pra gente entender, né? Isso. Como é que você desenvolve a sua técnica. Isso. Então mesmo que a gente consiga preencher todo o desenho... Isso. Sabendo como preencher, já é o suficiente. Aí pra fazer a pelúcia, eu pego o pincel pata de vaca. Tá. Existe... Ele tem o formato de uma... Ele tem o formato de uma patinha de vaca. Só segurar um pouquinho paradinho. Ele tem de várias marcas, né? Então... Aí eu molho ele na tinta branca. Pressiono ele assim, ó. Pra ele abrir as cerdas dele. Peraí. Eu vou pedir pra você repetir pra gente mostrar esse movimento. Tá. Uma das câmeras vai pegar. Então enche de tinta branca. Isso. Agora sim. Pressiona ele assim, pra ele abrir as cerdas dele. Aí você vem aqui... Fazendo os batidinhos. É importante sempre deixar um pouquinho da sombra ali. Mais tinta, apertando. Faz um pedacinho, carrega de tinta. Isso. Então fica assim, carrega de tinta. Até terminar toda a tinta do pincel. Feito isso, quando tá seco, eu geralmente volto com... Aí eu coloco a tinta no pincel pata de vaca, o cinza lunar. Anterior eu fiz uma sombrinha e volto... Só o cinza lunar agora. Isso. Tá. Só acentuando a sombra, assim, onde eu quero mais escuro. Aí pode se voltar com o branco. Quantas vezes achar necessário, né? Porque às vezes... Ó, Tati, acho que assim já dá mais ou menos pra pessoa entender como que eu fiz aqui e aqui. É só repetir depois ali na bolinha do pomponzinho, né? Do chapéu. Isso. Agora, pra sombrear o rosto do cachorrinho, eu usei o cinza lunar. Cinza lunar. Aí eu venho sombriando. Aqui, geralmente, eu faço as partes que estão por baixo. Como eu comecei pelo chapéu, aí depois é só voltar com as batidinhas, né? Pra ficar aqui em volta do narizinho. Então... Embaixo da boquinha também, viu, Tati? Agora, o bochechinho eu usei vermelho bebê. O vermelho bebê? O vermelho bebê. Você não conhecia. Conheci o rosa bebê, eu conheci o bebê. É uma cor nova agora. Está sendo lançada. Legal. Lembra um pouco o rosa, né? Isso. O vermelho bebê. A bochechinha, tanto pode ser feito com o pincel pituá, ou pode ser feito com o pincel gasta. Tem gente que faz a bochechinha direto assim, e a bochechinha fica bem... Eu gosto de pôr um pouquinho de branco. Misturar. É. Porque eu acho que dá um efeito... Agora é legal também a gente ensinar o nariz. Eu estou usando... Eu vou usar rústico, que é uma cor nova também. Rústico? Isso. Uma cor nova. Então você... É um tom de marrom, né? Isso. Quem não achar o rústico... Pode usar o sépia. Ah, legal o sépia. Perfeito. O sépia é mais fácil, né? Da gente... É, até a gente vai brincando um pouco com as cores, a gente vai descobrindo outras, né? Olha, preencho assim o centro. Aí eu venho com o preto. Para mostrar bem rapidinho. E aí eu venho com o preto. Fazendo. Você vai aproveitando as dicas da Gislene Mara. Nós temos aí mais cinco minutinhos com orientações de pintura. Você que gosta, aproveite mais essa oportunidade. Bom, Tati, eu vou mostrar a luz então. Fiz um ladinho, que eu acho que é legal a pessoa saber como que é feito, né? Agora eu venho fazer a luz... Eu vou fazer a luz. Eu vou usar o areia, que é uma cor nova. Quem não achar areia, pode fazer com o branco mesmo. Pode fazer com o branco mesmo. É que eu estou sempre usando um tom mais claro do que o branco, próximo da cor. Pode ver que ele combina muito bem com o rústico. Ó, gente. É um beijinho, bem... Então, sempre usar uma cor próxima, né? Primeiro eu faço uma sombra assim. Vamos só... Reforça pra gente só o movimento que você fez, Gislene, pra gente pegar. Essa é a luz seca. Só que a gente está fazendo rapidinho. Ó, passei o... Fiz o areia. Fiz a sombra com areia. Depois eu volto com um pouquinho de branco, não cobrindo toda a sombra que eu fiz embaixo. Vai dar aquele... Eu comecei a fazer isso nos meus trabalhos, eu achei legal e eu acho legal dividir com as amigas, né? Porque ele dá um nuance. Depois você pode estar voltando com o branco, mais assim, porque quando o trabalho estiver pronto, ele vai chamar atenção, assim. Depois eu queria se dar uma dica também na orelhinha. Ah, tá. Pelo menos de um lado, né? Tá, eu vou mostrar rapidinho a orelhinha. Depois a gente repete na outra. Tá. A orelhinha, eu pego um pouquinho de branco, preencho ela toda de preto com diluente. Tá. Espero secar. Quando ela estiver seca, aí eu faço uma luz seca, e o pincel pituar número zero. Outra dica também legal é os pelinhos. Dilua um pouquinho de... Um pouco a tinta. Pode ser com água. Isso. Deixo ela bem, assim, numa espessura que não vai borrar também o trabalho, né? Um pouquinho de tinta preta, diluída com água. Pincel filete. Puxando fiozinhos aleatórios. Em forma de cê. Puxando fiozinhos aleatórios. E aqui, Tati, também você pode vir intercalando com o branco. Legal. O branco você pode diluir ele também. Gislene Mara participando com a gente. Gislene, vamos fazer o seguinte? Diretor autorizou. A gente toma um copinho d'água e no próximo bloco tem mais dicas de pintura. Tá, ok. Tá bom? E aí você de casa que gosta, aproveite. E ainda hoje também tem arte madeira. A pausa é rápida, a gente volta em instantes.